No Tour DSM de Confinamento tem muita divulgação de informações de conhecimento, transferência de conhecimento. E o Pedro Goulart, que é consultor técnico comercial da DSM, teve no Tour DSM de Confinamento da Vila Canabrava a missão de falar sobre as tecnologias que vão embarcadas nos produtos da marca Tortuga para dentro dos coxos dos confinamentos. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga, Pedro. Obrigado, obrigado pelo convite, Márcia. Pedro, você tem percebido do público, dos pecuaristas, que tem um interesse maior de conhecer, de entender o que existe nos produtos? Com certeza, Márcia. Hoje a gente vê que pelas dificuldades do setor, principalmente na parte de confinamento, por questões mercadológicas e tudo, que foram muito bem conduzidas aqui, inclusive pelo Tiago Bernardino também, o pessoal tem muito interesse em conhecer as tecnologias, porque são as tecnologias que vão embasar os resultados zootécnicos. E esses resultados zootécnicos, consequentemente, vão ser o alicerce ali para também os resultados financeiros da propriedade e do confinamento. E qual foi o foco da sua mensagem hoje nessa etapa, doutor? O foco da nossa mensagem hoje, Márcia, foi que as tecnologias realmente embasam os resultados. Nós estamos passando por momentos desafiadores e, nesse sentido, são as tecnologias que vão ser capazes de embasar todo aquele resultado do planejamento, dar mais segurança ao planejamento, um alicerce sólido, aquilo tudo que foi almejado como resultado final do confinamento. Então, o nosso foco hoje é trazer essas tecnologias para os pecuaristas, tirar as dúvidas, mostrar para eles que existem novas opções no mercado e que nós estamos prontos para atendê-los com essas novas opções e não só com elas, mas também com todo o serviço de planejamento da propriedade. Como que está hoje o foco de vocês no atendimento, junto com o pecuarista, de ser um parceiro dele, um consultor, de levar não só um produto, mas também um apoio? Olha, esse foco vem ganhando bastante força nesse momento, justamente porque o pecuarista tem entendido de que a nutrição não pode ser tratada meramente como um assunto comercial dentro da fazenda, mas sim como um parceiro interno para que sejam alcançados os resultados almejados. Então, a nutrição é uma venda técnica que precisa ter um entendimento da propriedade, do que está acontecendo e se ela não pegar de mãos dadas junto com o produtor, ela não vai trazer os resultados que realmente foram vendidos àquele produtor. E qual foi a mensagem que você deixou hoje aqui nessa etapa do tour? A mensagem que nós deixamos hoje aqui na etapa do tour é que realmente nós podemos ser parceiros, sim, no planejamento da fazenda, parceiros como consultores, engajados em atingir o resultado da fazenda, através do nosso embasamento pelas tecnologias e também do nosso conhecimento, nosso know-how em planejamento, em condução da produção da fazenda, em capacitação de equipe. Isso tudo faz parte também do trabalho de consultoria como um verdadeiro parceiro da fazenda e não simplesmente como um fornecedor de mérito comercial. Aqui na fazenda Canabrava, que a gente viu o ciclo completo, a gente viu eles ter até a fábrica de ração, né? E usam as tecnologias da DSM em todas as categorias. Numa região desafiadora, norte de Minas, isso te deixa satisfeito de ver uma evolução desse nível da pecuária? Com certeza, né? Com certeza. A região do norte de Minas é uma região que tem muito potencial, mas que infelizmente ainda também tem bastante paradigma a ser quebrado em relação à produção de alimento, à conservação de alimentos, ao manejo da propriedade como um todo, para que ela consiga passar tranquilamente pelos momentos desafiadores do ano. Então, quando a gente passa numa propriedade como essa, né? Como aqui na Vila Canabrava, do senhor Rodrigo Canabrava, a gente fica muito satisfeito em ver as tecnologias sendo aplicadas, né? Todo o conhecimento em pecuária também sendo aplicado, é muito gratificante. Como profissional do setor, ver também a evolução dos confinamentos no Brasil inteiro, qual avaliação que você faz? Olha, o confinamento, ele tem se mostrado, na verdade, como uma estratégia, né? Não só como uma opção, mas uma estratégia já sólida no planejamento pecuário, né? Basicamente, dependendo da região que a gente vai rodar, não tem como a gente não ter a opção de ter um confinamento em casa. Pode ser que algum ano ou outro ele não seja utilizado, mas é muito importante a gente ter essa segurança. E o confinamento, ele vem se desenvolvendo, né? Hoje o Brasil está com cerca aí de 6, 7 milhões de cabeças abatidas em confinamento, como uma expectativa para esse ano de 2022, vai representar aí quase que 20% dos abates. Então, a gente vê uma evolução muito grande em número de cabeças que vão sendo abatidas em confinamento nos últimos anos e, consequentemente, também no perfil dos pecuaristas que precisam se desenvolver para aplicar essa tecnologia, né? Pedro, obrigada por sua participação aqui no Noticiário Tortuga. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Eu é que agradeço, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Márcio. 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 Legenda Adriana Zanotto